Olá pessoal, bom, eu estou aqui na rua Álvaro Mendes, no centro de Teresina. Como vocês podem ver, muitas lojas fechadas, mas essas lojas estão fechadas porque os proprietários têm receio de depredação ao seu patrimônio, coisa que já aconteceu em oportunidades anteriores, em greves anteriores. Mas a gente nota também que os trabalhadores, as pessoas que trabalham nessas empresas, nesses empreendimentos, eles estão todos aí, esperando a oportunidade para ocupar os seus postos de trabalho e realmente prestar o serviço que a sociedade requer. Isso acontece tanto nessas empresas que eu mostrei agora, quanto também ali do outro lado. A gente pode observar aqui na rua Álvaro Mendes, que é um calçadão, eu estou parado aqui dentro do meu carro fazendo as imagens para vocês. Existe uma movimentação, as lojas estão fechadas, mas os funcionários estão à porta das lojas, esperando o momento adequado, quando passar esse evento que se planejou para hoje, que eles temem a depredação do seu patrimônio. É isso aí, eu volto.